Olá, meu nome é André Moraes, eu sou analista de investimentos e hoje eu vou responder a pergunta que muita gente me faz, que é se vale a pena você participar de alguma sala de análise. Bom, primeiramente, vou pedir para você se inscrever no meu canal, se gostar do conteúdo que vai ser apresentado, dá um like no vídeo e também clicar no sininho, de tal forma que toda vez que tiver um novo conteúdo no ar, você vai ser avisado. Primeiro, deixa eu explicar o que é a sala de análise. Uma sala que hoje, antes restrita a corretoras, hoje a gente tem muito no YouTube, onde analistas e até mesmo traders estão lá dando as suas opiniões sobre compra e venda, algumas com foco mais em aprendizado, outras com foco mais em operação, e várias pessoas assistem aquele analista, que é quem pode dar operações, e acaba seguindo as suas recomendações tentando ganhar dinheiro no mercado. Deixa eu começar contando um pouco dessa história, da história de salas de análise aqui no Brasil. Quem começou isso aqui no Brasil foi o Igor Rodrigues Luiz, que tinha uma turma que o acompanhava, ele fazia operações, e a gente, naquela época, não tinha com quem conversar, então acabava juntando uma turminha no Skype para fazer isso. E aí, eu me juntei a ele, e aí veio o Bo Williams, e nós três montamos uma empresa, que depois se transformou em uma empresa chamada Trade Ao Vivo, e a gente acompanhava investidores, traders, na verdade, durante o pregão. Nós, naquela época, fazíamos as nossas operações, e quem, eventualmente, resolvesse seguir, seguia também e fazia operações, era mais uma sala de bate-papo. Uma corretora, na época, a corretora Rico, gostou do que a gente fazia, percebia que tanto a gente quanto os nossos clientes conseguiam ganhar dinheiro, e quis transformar aquilo em algo que auxiliasse os clientes dessa corretora, da Rico. E aí, a gente montou com ela uma parceria que foi muito bem sucedida, que nós, já como analistas, estávamos lá para recomendar operações aos clientes da Rico, e que poderiam ser acatadas ou não, e eu sempre tive um lado educacional muito forte, e falava das minhas estratégias, até para que quem estava ali não ficasse só correndo atrás de operações, e sim de aprender para que pudesse pegar aquilo que eu estava ensinando e transformar em uma estratégia que serviria para ele, para que ele não precisasse mais do auxílio de ninguém. Hoje, essas salas de análise estão presentes em praticamente todas as corretoras e até passou disso. Hoje, você liga o YouTube, tem um monte de gente com salas ao vivo durante o pregão, empresas independentes de ajuntes e autônomos também, gente que trabalha só com educacional também com isso, ou seja, se você quiser uma sala para acompanhar um analista, esse não vai ser mais um problema, vai ter umas 50 para você acompanhar. Agora, essas salas funcionam ou não? Isso depende muito de quem que você vai ouvir, porque é claro, assim como existem bons engenheiros, engenheiros ruins, bons médicos, médicos ruins, existem bons analistas e analistas ruins, ou que não atendem o teu perfil. Então, se você tem um perfil de operações muito curtas, você provavelmente não vai gostar, eu não vou poder te ajudar, porque eu sou um cara que tem, no day trade, faço uma, duas indicações por dia, sou mais focado no swing trade, da mesma forma você pode querer operações mais lentas e vai para uma sala de operações muito rápidas. Então, esse cuidado você tem que ter para que aquele cara que está falando do outro lado, se ele atende ou não o seu perfil. Outra coisa que eu acredito realmente, que ficar só por conta de ouvir as recomendações e fazer as operações, é uma coisa que não se sustenta no longo prazo. Por quê? Bom, eu daqui a pouco vou tirar férias, daqui a pouco o seu analista vai viajar, daqui a pouco o seu analista vai tirar um ano sabático, enfim, e aí, acabou? Então, eu entendo que essas salas são muito importantes como parte do aprendizado, até um aprendizado prático. Ali você vai entender a teoria que aquele analista utiliza quando vai fazer alguma recomendação, isso precisa ser objetivo, e muitos analistas têm uma estratégia muito objetiva. Então, você aprende essa estratégia e transforma em uma estratégia que te atenda. E aí, também você tem a parte prática, as dificuldades do dia a dia, que você vai ver alguém com experiência e saber como ela se comporta com determinadas situações. Então, como é que o cara que você segue se comporta no mercado um minuto antes de sair um dado importante? Ou, quando o mercado está lateral, como é que esse cara faz para não perder em muitas operações? Ou se ele tem alguma estratégia que tenta ganhar com esse mercado lateral? Enfim, você vai entendendo um pouco da prática de mercado e, mais uma vez, absorvendo tudo aquilo para transformar em alguma coisa que vai ser a sua estratégia. Então, eu acho que a sala de análise pode ser de capital importância para você que está ganhando experiência, se bem usada. E só não recomendo ficar só por conta de seguir a operação, porque aí não vai vir o aprendizado. A hora que esse cara não estiver mais lá, você não vai ter mais o que fazer no mercado. Fechado? Bom, eu espero que você tenha gostado do conteúdo e, se gostou, convido para entrar lá no meu blog, que é o andremoraesnabolsa.com.br. Lá tem muito conteúdo já feito e disponível, tanto em vídeo, quanto artigos escritos, materiais para você baixar, aulas disponíveis, tanto para Day Trade quanto para Swing Trade. E lá no blog você também encontra meus cursos, cursos voltados para Day Trade, para Swing Trade. Bom, eu espero que vocês gostem do blog, espero que tenham gostado do vídeo e espero também encontrá-los aqui no próximo. Fechado? Um abraço e até lá!